E para concorrer a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior, o ProUni, programa Universidade para Todos, abre hoje o período de inscrições. Esta é a segunda edição do ProUni deste ano. São ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior em todo o país. Desse total, 60.551 vagas são integrais e 107.229 parciais e cobrem a metade do valor das mensalidades. Podem concorrer às bolsas integrais os estudantes com renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Para se candidatar, é preciso ter feito o Enem 2019, ter tirado no mínimo 450 pontos e não ter zerado a redação. Este advogado de Brasília só conseguiu se formar e ter uma profissão graças ao ProUni. Ele transfere mais do que renda, ele transfere oportunidade. Uma oportunidade de você se colocar no mercado de trabalho, de você se qualificar e de ter bons profissionais a serviço do próprio país mesmo. A consulta para ofertas de bolsas já está disponível na internet no portal do ProUni. O resultado desta seleção sai em 21 de julho.